O que é uma matéria do historiador do futebol, o Marcelo Pérez, o Borracha, o Santos Mato, e o Jogar aqui no Tato Plano. O Arsico, você que se contou com essa história do futebol, você sabe? O que é uma matéria do Futebol, o Jogar, o Jogar, o Jogar, o Jogar, o Jogar, o Jogar, o Jogar. O Jogar, o Jogar, o Jogar, o Jogar. Então, gostaria que você me falasse um jogo inesquecível. O Jogar, o Jogar, o Jogar, o Jogar. Jogar, o Jogar, o Jogar, o Jogar, o Jogar. Independente do futebol, qualquer tipo de esporte, eu criei meus filhos de esporte, hoje são de seu lugar, são de sindicato físico, é a base que a gente fez praticando esporte. E a gente recomenda. Beleza. Para finalizar, eu criei uma frase para o final do treminho, nem bom. Você faz parte da história do futebol, eu e seu amigo Marcelo Vieira, historiador, não vou deixar essa história ser esquecida, através do nosso arquivo aí de vídeo, também vou mandar sua página, suas fotos lá. Você tem que deixar sua mensagem para o nosso site. É uma satisfação muito grande participar desse site maravilhoso, que você desenvolve esse trabalho aqui na região, e estou satisfeito em fazer essa sequência e te dar os parabéns por esse trabalho. Mesmo amigo, obrigado. Vou te dar uma fotinha. E aí E aí